Olá, eu sou a Beatriz Moreno e eu vou apresentar aqui o meu trabalho, que tem como título Atitudes Punitivas Frente as Adolescentes em Conflito com a Lei, o efeito dos estereótipos e das diferenças individuais dos julgadores. É importante começar, então, contextualizando um pouco o Brasil. Primeiro que houve um aumento do número de crimes violentos no ano passado, e ainda a ideia pública de que a relação entre os jovens e o consumo e tráfico de drogas é um dos fatores decisivos para a expansão da violência. Por fim, eu trago essa pesquisa da Datafolha de 2018, que aponta que 84% da população apoia a redução da maioridade penal. Diante disso, é importante pensar, então, quais fatores que influenciam a atitude de caráter punitivo frente aos adolescentes em conflito com a lei, e podem estar influenciando esse amplo apoio à redução da maioridade penal. Bom, atitudes são avaliações de objetos, pessoas, eventos, e podem estropear a influência de diversos fatores, no caso dos adolescentes em conflito com a lei, como, por exemplo, as próprias características desses adolescentes, ou características dos crimes cometidos por eles, como também as diferenças individuais daqueles que estão julgando esses adolescentes. E dentre essas diferenças individuais, aquelas que estão mais relacionadas à intolerância diante de desvio de normas, são autoritarismo e orientação à dominância social. Bom, autoritarismo se trata da submissão à figura de autoridade, e é composta por quatro fatores. O autoritarismo, a contestação à autoridade, o tradicionalismo e a submissão à autoridade. E a orientação à dominância social, respeito ao apoio à hierarquia social, apoio à desigualdade sociais, e ela é composta por dois fatores. A dominância, que é a própria dominação de um grupo sobre outro, e o igualitarismo, que é o apoio ao igualitarismo. E as atitudes ainda podem ser influenciadas pelos estereótipos que são atribuídos a essas pessoas. Estereótipos são crenças que se tem sobre grupos de pessoas, e no caso dos adolescentes em conflito com a lei, essas crenças variam entre duas dimensões. A primeira é a desse contínuo de superpredador jovem rebelde, e em um extremo está a percepção de jovem superpredador, que é aquela pessoa frio, calculista, com propensão à violência, e do outro, o jovem rebelde, que é uma pessoa essencialmente boa, mas que foi corrompida pelo ambiente social e econômico. E ainda a dimensão da reabilitação e reincidência, que é a percepção de potencial de reabilitação desse jovem, o quanto as pessoas acreditam que esses jovens são capazes de voltar a cometer crimes ou não. Tendo isso em vista, então, a nossa pesquisa tem como objetivo investigar o efeito dos estereótipos atribuídos aos adolescentes em conflito com a lei, e das diferenças individuais dos julgadores sobre as atitudes punitivas frente a esses adolescentes. A nossa pesquisa contou com 208 pessoas da população geral, com idades variando de 18 a 72 anos, sendo a maioria do gênero feminino. Quanto às escalas, para medir as atitudes punitivas, foi utilizada a escala de atitudes punitivas frente a jovens e tratores, e para medir nossas variáveis independentes, foram utilizadas as escalas de estereótipo de jovens e tratores, de autoritarismo de direitos e de orientação da menina social. A coleta de dados se deu de forma online, através da plataforma do SurveyMonkey, com a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Para análise de dados, foi feita uma regressão hierárquica com o método ENTER, tendo como variável dependente, as atitudes punitivas frente aos adolescentes e conflitos com a lei. Foram feitos dois modelos, sendo que o primeiro foi adicionado apenas às variáveis individuais e o segundo com o acréscimo dos estereótipos. Bom, os resultados mostraram que ambos os modelos foram estatisticamente significativos, sendo que no primeiro o fator autoritarismo predisse de forma positiva as atitudes punitivas, e o fator contestação-autoridade predisse de forma negativa. Enquanto que no segundo modelo o autoritarismo se manteve significativo e predizendo de forma positiva, além dele, os estereótipos de jovens predadores e de reincidência explicaram positivamente as atitudes punitivas. Diante disso, podemos concluir que os objetivos da pesquisa foram alcançados, as diferenças individuais e os estereótipos atribuídos aos jovens de fato influenciaram as atitudes punitivas frente a eles. Além disso, o fator autoritarismo se manteve significativo nos dois modelos, e isso corrobora com a literatura quanto à sua relação com a punição daqueles que não seguem as normas da sociedade, como por exemplo, os adolescentes em conflito com a lei. E como em pesquisas anteriores, a atribuição de estereótipo de superpredador e de reincidência explicou positivamente as atitudes punitivas direcionadas aos adolescentes em conflito com a lei. Muito obrigada!